Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, sempre com vocês aí trazendo novidades com os melhores preços. Estamos dando continuidade aí no vídeo que está fazendo a apresentação da reforma e revitalização da moto Trax 125 de trilha. Aqui a gente começou a pintura do motor, isolamos as partes ali onde não vão pinturas, limpamos o motor, fizemos descarbonização, tiramos qualquer contaminação de óleo dele e demos a primeira mão aí da pintura, suporta a alta temperatura também. Como escureceu aqui e está meio frio a gente vai dar continuidade amanhã. E aqui são as peças, protetores do escapamento, acabamento de plástico para lama, filtro, ponteira ali, proteção da corrente, mais as outras carenagens aqui são a parte de baixo delas. A tampa aqui do pinhão também que não tinha dessa moto e a gente está colocando essa aí que não é original, mas a gente está adaptando, que essa aqui é da moto Green Sport 150, ela é maior. Então a gente tirou, rebaixou a peça, a gente diminuiu aí e retirou aqui conforme vocês podem ver as partes frisadas, que era maior e não condicionava a peça. Então a gente fez de um modo que agora encaixa, fica perfeitinho lá. Então aqui a parte de baixo foi invernizada, aqui recebeu a pintura própria e o motor, como podem ver. Aqui estão os dois escapamentos, certo? E lá no fundo, jogadinha lá, está a moto Trax de trilha, breve, breve aí vai ter um vídeo mais próximo aí para vocês poderem estar acompanhando. É um vídeo simples, caseiros, mas é só para vocês acompanharem aí e ver o trabalho aqui da gente e até mesmo para quem for comprar a moto, adquirir, vai ver aí o trabalho que foi feito, a dificuldade, tudo direitinho, tá? E também pode fazer parte do nosso grupo e fanpage no Facebook Guarani Auto Peças, acessando o link de encaminhamento que você encontra na descrição do vídeo abaixo. Lembrando que este trabalho é uma parceria com a Vipcar West, limpeza e estética veicular.